Música Quando falamos de jazz em Portugal, falamos de Jacinta. Determinada em seguir pelo mundo da música, ingressou no Conservatório de Aveiro, cantou a solo e integrou vários grupos, chegando mesmo a liderar um grupo de rock sinfónico. No entanto, foi no mundo do jazz que a sua energia musical encontrou plena expressão. Chupa de estrelas, Estados Unidos, ser professora, discos e concertos, esta é a vida de Jacinta que agora em plena pandemia ajuda a união audiovisual com uma campanha de crowdfunding. Música Em primeiro lugar, Jacinta, obrigado por estar aqui connosco na nossa Camões TV, para a comunidade portuguesa que nos vê do outro lado do oceano, e mais imigratamente em Toronto. Privilégio de estar aqui a falar consigo, finalmente. Como é que têm lidado com esta pandemia? Olha, para mim, a grande diferença, a única diferença, é estar a dar aulas online. Eu sou professora na UFP, na Universidade Federal do Piauí, no Brasil, e eu, basicamente, vivo uma vida confinada. Isso é a vida normal dos artistas, que trabalham muito em casa. E tirando as aulas, que eu normalmente saía para ir dar aulas, toda a minha vida é confinada. E eu vi, ao longo deste ano, muitos artistas a dizerem isso no Facebook, que nada é diferente. É claro que é diferente, porque não dá para ver amigos, ir ao boteco, conviver durante umas horas, mas isso acontecia uma vez por semana, no máximo. O resto da vida é bastante confinada. Agora, de facto, dar aulas online é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Vamos agora recuar um pouquinho. Quando é que foi o primeiro momento em que teve a consciência que queria ser a cantora que é hoje? Eu tenho a sensação que foi só quando fui para os Estados Unidos fazer mestrado em música, em jazz vocal, que eu ganhei a plena consciência de que era através da voz que eu me ia expressar. Porque eu estudo música desde pequenita. E um instrumento que eu talvez tenha estudado durante mais tempo e mais a sério foi o piano. E pensei que seria através do piano. Curiosamente, uma curiosidade, vocês são de Vagos e foi através de um grupo de rock que surgiu em Vagos que eu percebi que tinha uma voz, que existia uma voz dentro de mim. E foi a partir daí que eu comecei a considerar, a expressar-me mais através da voz e menos do piano. Para uma artista que atualmente é cantora de jazz começou com uma formação mais clássica. Isso é fora quase do contexto jazzístico. Pois, exatamente. A minha formação é quase ao contrário do normal que acontece num percurso de música popular. metendo o jazz dentro do grande universo da música popular. Que às vezes nem sempre é considerado música popular. Mas em Portugal vem música popular de outra forma, mais como folclórica. Mas a terminologia música popular a nível mundial, hoje em dia, é a música pop que vem de cada um dos países. E o jazz está inserido nesse grande grupo. É facto que eu comecei pela música clássica. E foi um esforço muito grande, sobretudo a nível do swing, do ritmo, do tempo. Mudar do conceito. É completamente o oposto. É. Do conceito e da abordagem à música clássica para o jazz. Foi um período ali de um ano ou dois que eu me dediquei apenas a isso. Quando decidi que ia ser mesmo pelo jazz. Apesar de eu sempre ter dito que era pelo jazz que eu queria desenvolver-me. Desde adolescente. E quando o mestre José Duarte disse que é cantora de jazz portuguesa. Foi um enorme elogio. Falar do guru principal. Foi um enorme elogio para mim. É um prémio. É uma nomeação que eu tenho em altíssima consideração. E que tenho muito orgulho de manter no meu currículo. Esteve em vários grupos como cantora e instrumentista. Chegou a liderar um grupo de rock, como disse. É, no entanto, no mundo do jazz que a sua energia musical encontra a sua plena expressão. É, eu a certa altura, precisamente no Doce Caos, que era o grupo onde eu ia ensaiar todas as semanas a vagos. Era uma banda de garagem. Mas de música muito original e muito criativa. E a certa altura começámos a entrar na experimentação e na improvisação. E eu comecei a sentir que precisava de muito mais. Precisava de muito mais. Então, que estaria preparada para ir para o jazz. Porque eu achei sempre que não estava preparada. Apesar de querer chegar ao jazz desde muito cedo. Achava sempre que não estava preparada. Que precisava de estudar muito e muito e muito. Ainda acho isso. Ainda acho isso. Eu costumo dizer aos meus alunos na UFP. Que eu estudo música desde os quatro anos. Não estudei. Eu estudo. Porque isto é muito teno. E é preciso estar sempre a trabalhar. Sempre a recordar coisas. Sempre a praticar. É quase como um desporto. Se a pessoa para de praticar, perde as habilidades de o fazer. A música é a mesma coisa. O jazz não é só um estilo musical, mas o destacar de uma manifestação. Podemos dizer isto? Essas... Uma manifestação interior. Não é uma manifestação. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E isso tem muito a ver com a improvisação. Porque a improvisação não é só nos badaues, como dizem os meus amigos brasileiros. Mas em tudo o resto. Assim que se começa a interpretar um tema, standard jazz, estamos a improvisar. Porque a forma como nós pegamos na letra e na moldia, como a moldamos e também a nível rítmico e harmónico, como andamos à volta dos compassos, como esticamos e encolhemos, isso tudo é improvisação. Normalmente feita num momento. E normalmente um concerto de jazz torna-se único por causa disso. Nós estamos todos juntinhos ali no meio do palco para nos sentirmos fisicamente, para sentirmos acusticamente o que é que cada um está a fazer, para podermos responder de imediato, naquele exato momento, ao que cada um está a fazer. Porque o baterista está a constantemente improvisar. Sim. Numa... Existe o sentido de liberdade total naquele momento. Sim, apesar da estrutura ser super mega rígida, até mais do que na música clássica. Precisamente para podermos ter essa liberdade de improvisar e de andar à volta, tem que se manter uma estrutura muito rígida. Isso às vezes é um bocadinho difícil de compreender, mas... Sim, vocês começam num caminho e depois existem vários caminhos a correr. Mas estamos sempre presos, entre aspas, àquela estrutura, que é muito rígida. Só assim temos a liberdade de nos expressarmos à volta dela. Porque sabemos que está ali o tempo, que está ali a forma, que estão sempre fixos. A Blue Note Records foi um... Também uma coisa, uma editora que foi muito importante para si. Com certeza. Editou mais de 25 mil exemplares. Com certeza. A Blue Note é considerada das... Das melhores. Mais alto nível das editoras mais famosas do mundo. É a Blue Note e a Verve. Sim. Então, para mim, é um enorme prestígio e um grande cartão de visita, a qualquer lado onde eu chegue, dizer que fui editada pela Blue Note. E foram três discos. Três dos meus sete discos foram editados pela Blue Note. Um dos mais importantes foi o tributo de Bessie Smith. Foi. Logo o primeiro. Logo o primeiro. Foi o tributo a Bessie Smith. Como é que atribui esse enorme sucesso desse disco? Tem precisamente a ver com os processos das indústrias culturais. Ou seja, foi um disco que se não estivesse nas mãos de uma multinacional, como a Blue Note, que era da EMI, Portugal, não teria tido o sucesso que teve. É claro que o tipo de música também se prestava a isso. Porque era um tipo de música um pouco mais comercial, mais fácil de ser ouvido, do que, por exemplo, o meu segundo disco, que é o Daydream. Esse não é música talvez tão transversal como foi no disco da Bessie Smith. Mas isso, sem uma grande máquina de promoção por trás, que foi o que foi a EMI Portugal, com a etiqueta Blue Note, não teria atingido, não teria conseguido o sucesso que conseguiu, sem dúvida. É um sucesso para uma artista de jazz, para uma vertente de música. Não é normal no nosso país. Não. Não é. Não é normal. Na altura que o tributo a Bessie Smith foi disco de ouro, em Portugal, estava um bocado na moda o jazz, e as cantoras do jazz. Por exemplo, e sobretudo em Portugal, na mesma altura a Nora Jones, o primeiro disco de ouro dela foi em Portugal. E a Diana Kroll estava super na moda. Então foi uma junção de várias coisas que fez com que o disco explodisse, o tributo a Bessie Smith. E também esteve presente em várias coletâneas a nível mundial, com grandes nomes, como a Diana Kroll. Sim, sim. Também um orgulho. Eu tenho algumas, e tenho o orgulho de ler Jacinta. Tenho a honra de ser representante de Portugal nessas coletâneas. Outro marco importante, e eu sou suspeito porque gosto, foi a parceria com o saxofonista Greg Osby. Sim. Também é um grande marco na carreira da... É um monstro. É um monstro. É um dos melhores. Tanto o Greg Osby, como o Gonzalo Rubalcaba, como o Jason Moran... O Cubano. O Cubano. Exatamente. Foram marcos na minha vida, porque são grandes monstros do jazz a nível mundial. E foi também uma série de coincidências, ou se calhar não há coincidências, de sincronicidades que fizeram com que eu me cruzasse com eles na minha vida e pudéssemos ter trabalhado em conjunto. E aprendeu bastante. Imenso. Imenso. Nova Iorque. A meca do jazz. Gafanha. Nova Iorque. Coisas completamente opostas. Talvez. Talvez. Sobretudo no trato. Os nova-iorquinos. Mas estar na meca do jazz é completamente diferente, não é? Foi fundamental. Foi fundamental para o meu percurso ter ido fazer mestrado a Nova Iorque. É claro que eu estava ocupadíssima com as disciplinas todas de mestrado. Aproveitei ao máximo a escola, a Manhattan School of Music, e os professores super prestigiados, que são todos músicos, cada um na sua área, muito bem sucedidos. Aproveitei ao máximo durante esses dois anos de mestrado a escola. Depois disso, fiquei só mais meio ano em Nova Iorque e depois fui para a Califórnia, onde também tive uma aprendizagem muito marcante. Talvez até pelo contraste, porque Nova Iorque é a meca do jazz, mas é do jazz instrumental. Enquanto que a zona de São Francisco tem muitos cantores, cantoras e cantores, e cultiva-se muito o jazz vocal. Então foi ótimo para mim sentir-me completamente integrada. Porque em Nova Iorque eu sentia-me sempre uma forasteira, não só por ser portuguesa, e por ser branca, e por estar a fazer uma música que em Nova Iorque é considerada música de negros, ainda tem essa marca. E também há muito mais de homens ainda. Sim, é um mundo de homens, completamente, o jazz é um mundo de homens. Mas acima de tudo, por ser cantora, porque o jazz que se cultiva mais em Nova Iorque é um instrumental, é sem cantores. E a improvisação, dá-me muito trabalho. A improvisação é a mesma coisa que eu lhe estava a dizer há bocado, da estrutura rígida que nós mantemos para poder improvisar, a improvisação também. Para conseguirmos improvisar, temos que possuir uma data de ferramentas. E essas ferramentas têm que ser treinadas durante anos, para depois podermos chegar, por exemplo, a um país, e pedir para tocar com os melhores músicos desse país, encontramos-nos no palco e fazemos música juntos. porque todos nós usamos o mesmo tipo de ferramentas na linguagem jazzística, e um bocado a nível mundial. E depois improvisamos a partir daí, dependendo de cada projeto também. É uma ferramenta onde as pessoas podem aprender no seu livro, As Práticas Profumativas no Jazz Vocal, eu acho que tenho uma abordagem mais analítica. Aliás, é uma autoetnografia crítico-analítica, sob o prisma dos estudos culturais. Não é tanto o manual, apesar de no fim do livro eu falar numa rotina para o cantor popular, é mais uma observação, uma análise e uma crítica daquilo que tem sido a minha carreira no mundo do jazz e inserida nas indústrias culturais, porque não há forma de estar fora desse mundo, de uma forma ou de outra temos que as integrar na maneira como conduzimos a nossa carreira e o nosso percurso na música. Ser capaz de reagir ao momento, de tocar o momento, essa é a essência desta música que é o jazz? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é a característica principal. É nós estarmos, quando estamos a tocar ao vivo, com vários músicos, estarmos super atentos, o grau de atenção está altíssimo, precisamente para percebermos o que é que está a acontecer tudo em simultâneo. Porque cada um de nós está sempre com uma componente de improvisação muito elevada e só conseguimos produzir a música de alta qualidade, que é isso que nós pretendemos sempre que tocamos ao vivo, se conseguirmos responder a isso e é quase uma coisa intuitiva, passa para um plano que não é pensado, é para além disso. Portanto, o pensado é trabalhado em casa, depois no palco é de uma forma intuitiva, porque a resposta é tão rápida, em milissegundos, que tem que ser espontâneo, solto, intuitivo, completamente. Não pode ser arquitetado nem pensado. Quando tinha 22 anos, foi arquitetada a sua ida ao Chuva de Estrelas? Como é que é? Foi arquitetada? Sim. Não, foi um mero acaso. Mas foi muito importante para si. Foi sim e não. Por um lado sim, por outro não, porque lá está o Chuva de Estrelas, como qualquer programa de televisão que idolatram os seus participantes, é o apogeu de uma indústria cultural. Porque a seguir à nossa estreia do Chuva de Estrelas, que foi a primeira série do Chuva de Estrelas, ou de qualquer desse tipo de programas que existiu em Portugal, a seguir a nós vieram 10 anos de grupos de Chuva de Estrelas e de outros programas. Então, cada grupo, na altura, foi muita gente que concorreu ao Chuva de Estrelas, mas afunilou até 12 finalistas, onde eu estava. Esse grupo dos 12 finalistas, que foi endeusado durante uns meses, foi posto na gaveta porque vieram outros tantos, no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Portanto, isso é completamente fogaz. As únicas pessoas que sobreviveram, depois do Chuva de Estrelas, eram as pessoas que já tinham intenções de trabalhar na música profissionalmente. Porque os outros não. Os que foram só pela curiosidade, desapareceram logo a seguir. Pois. Atualmente, a G-Cintela lança um disco e uma campanha de crowdfunding a favor da União Audiovisual. Pode-nos explicar como é que está a ser esse crowdfunding? E esse novo disco? Está a dar muito trabalho. Eu quero fazer, desde já, um apelo para que as pessoas façam um donativo, por muito pequeno que seja, para este grupo de pessoas que está a ser representado pela União Audiovisual. Que é o quê? É tudo o que são técnicos profissionais ligados aos espetáculos. Ou seja, não os músicos. Os músicos, muitas vezes, sobrevivem a fazer outras coisas, inclusive a dar aulas de música. Agora, um técnico que trabalha apenas como técnico de som, como técnico de luz, como roadie, tudo o que tenha a ver com o espetáculo em si, ficou sem qualquer fonte de rendimento desde o início da pandemia. Então, a G-Cintela resolveu ajudar essas pessoas. Isso toca-me muito. Toca-me muito. Porque eu, antes destes últimos seis anos que eu estive dedicada a fazer doutoramento e a fazer concurso no Brasil e a ficar efetiva numa Universidade Federal no Brasil, antes disso, eu estive 15 anos exclusivamente a fazer concertos. Portanto, isso toca-me imenso. Porque eu sei o que custa viver da incerteza e do cachê que vem de um concerto, que tem que pagar não sei quantas pessoas que estão à minha volta e se não há concertos, não há entrada de dinheiro. Nenhuma. Portanto, eu sei muito bem o que é isso. Já passei por isso e não estou na situação que eles estão neste momento porque a minha ocupação principal é dar aulas numa universidade, neste momento. E, claro, que isso me tocou imenso. E quando eu percebi que eles estavam organizados neste movimento da União Audiovisual, achei que tinha que fazer alguma coisa. Claro que quem teve a ideia disto tudo foi a minha manager. E a verdade é que o artista sem um manager acaba por não produzir tantos projetos. A minha manager, Maria Joana Pereira, teve a ideia de fazer esta ação de crowdfunding. Como é que isto está organizado? Nós temos vários pacotes que oferecemos em troca de determinados donativos. Vão desde, por exemplo, o mínimo de 20 euros. É claro que a pessoa pode contribuir com o que quiser. Mas se contribuir com 20 euros já tem acesso ao primeiro pacote. E vai até 3.500 euros incluindo um concerto comigo. Com variadas coisas que nós estamos a conseguir, sobretudo a Maria Joana, com parcerias que estamos a conseguir fazer isto. Várias das parcerias são com artistas que estão... Atores, escritores, músicos, todo tipo de artistas que nos estão a ajudar a incentivar as pessoas a olharem para este assunto e a fazerem o seu donativo. E, por outro lado, temos músicos a participarem neste disco que nós estamos a fazer do nada e vamos completar em dois meses, que é a duração da campanha. Portanto, o desafio foi esse. Desafiámos o António Bastos, que é de Aveiro, portanto, muito próximo da minha terra natal, e estamos a fazer tudo à distância. Portanto, cada um faz a sua parte em casa. O António Bastos é o produtor musical que faz praticamente toda a base. Eu canto por cima, depois o Paulo Bastos toca a guitarra portuguesa, e assim estamos a tentar fazer uma junção e fusão de jazz, música eletrónica e música portuguesa. E assim nasce LunaBor. O LunaBar, exatamente. Onde encaixa isso tudo. O LunaBar é o single de lançamento da campanha, que foi o primeiro a... Aliás, este LunaBar foi uma experiência que fizemos há uns meses, quando pela primeira vez fomos ter com o António Bastos, e também tudo à distância, cada um a fazer as suas coisas em casa. Estamos num contexto pandémico, tem mesmo que ser, além de vivermos distantes. E a seguir a isso, estão a sair uma série de temas e de canções e de arranjos, onde temos vários participantes, como o Paulo de Carvalho, a Inês Castelo Branco, a Mónica Ferraz. Vamos ter também a minha manager, para quem foram feitas duas destas canções que estamos a arranjar. Em 2009, foram feitas pela Ana Dias e pelo Onjaqui, o escritor angolano. Foram feitas para a Maria Joana, e por isso ela vai participar comigo nesta nova roupagem, diferente, eletrónica, destas duas canções, que vão integrar o disco. E se trabalhar com o António Bastos é uma aventura? Porque eletrónica, guitarra portuguesa... É uma aventura total. E o que eu decidi, o que nós decidimos, eu e a minha manager, fazemos sempre todas as decisões em conjunto, é que eu vou aceitar os desafios que ele me lança. Em vez de ser eu a ditar tudo, que é o que é normal, quando eu vou tocar com músicos que não conheço, com quem nunca vi, que nunca conheci, sou eu que tenho que ser a líder. E eu tenho que dizer tudo, tenho que dizer exatamente tudo, como é que é a estrutura, como é que é para fazer, como é que é o arranjo. Desta vez resolvemos fazer ao contrário. Nós damos-lhe os temas, ele faz uma proposta musical, e manda-me. E eu tento responder musicalmente a isso. Portanto, a minha forma de cantar também se vai modificar, porque ele vem de um universo totalmente diferente, que não é o jazz acústico que eu costumo fazer, sempre. Paralelamente a este disco eletrónico, nós desafiámos um outro músico, que é de Teresina, que é a cidade onde eu vivo neste momento, Marcos Vinícius Marvis, que vai fazer acusticamente, ou com variadas guitarras, tanto acústicas como elétricas, mas sozinho, uma outra versão destas mesmas canções que nós estamos a fazer com António Bastos. Portanto, vai ser um segundo desafio ao mesmo tempo. Vai ser um disco a duo, e esse chama-se Samba 2. Já tem nome. Ficamos a guardar. O Canadá, já esteve no Canadá? Não. Nunca esteve? Nunca esteve no Canadá. E esteve lá tão perto. Quero muito ir ao Canadá. Antes de terminarmos esta agradável conversa, houve um senhor, um dos reis do jazz norte-americano, que disse, o mundo precisa de mais artistas. Falamos do Chico Coreia, que morreu há pouco tempo. O mundo precisa de mais artistas? O Chico Coreia é, assim, dos músicos monstruosos, artistas, que eu sempre admirei e que mais admiro na minha vida. E tem sido uma forte influência na minha música. Sim, eu acho que ele tem razão. Um músico precisa de mais artistas que se dediquem de alma e coração à música, e que façam música de qualidade. que não se vendam àquilo que é fácil de ser ouvido. Porque desses já há muitos. E não sei se fazemos tanta a diferença se fizermos isso. Nós fazemos mais a diferença se conseguirmos expressar-nos através de uma verdade e através da música. Já cito obrigado por esta agradável conversa. Obrigado a eu. A Mente Sem Tempo A Mente Sem Tempo